E atenção, agora chegou a hora do nosso quadro Olho no Olho, o jornalista Roseval Ferreira fala sobre os desafios das famílias chefiadas por mulheres negras do Brasil. Olha aí. Ser mulher em um país que ainda luta bravamente para combater o machismo já é uma via cruzes para zedar o cotidiano. Pior ainda, segundo estatísticas altamente confiáveis, ser do sexo feminino e da cor negroparda é pior ainda. Do total de 33,1 milhões de pessoas que são impactadas pela fome, aqueles que se enquadram em determinados recortes de raça e gênero estão mais vulneráveis. Os lares chefiados por mulheres negras representam 22% dos que padecem com o problema. Quase o dobro em relação aos liderados por mulheres brancas, que somam 3,5%. Essa dificuldade nas famílias negras carece de uma pesquisa séria para que possamos mudar esse quadro. Olho no olho é um trabalho conjunto que deve envolver do homem comum aos que comandam setores importantes nas diversas esferas administrativas. Fazer justiça às mulheres negras é imperativo, não só para diminuir as injustiças, como também colaborar para diminuir o índice de criminalidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL